A gente começa o Balanjo Geral repercutindo os crimes contra a vida na nossa região. Infelizmente, né? O derramamento de sangue é uma realidade aqui. Lamentavelmente. No Vale do Aço, um rapaz de 25 anos, ele foi morto a tiros em Patinga, segundo a Polícia Militar. O suspeito de ter assassinado Eric Oliveira Delfino e ferido duas pessoas, ele foi preso. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente ao vivo. A Gisele tá aqui com a gente hoje em Valadares, mas trazendo o noticiário do Vale do Aço. Seja bem-vinda, Gisele. Bom dia pra você. Obrigada, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanjo Geral. A vítima, como você bem disse, é o Eric Oliveira Delfino, de 25 anos. De acordo com a polícia, ele estava sentado em um bar na companhia de um colega na Rua Laguna, no bairro Veneza 2, em Patinga, quando uma moto com dois ocupantes se aproximou. O Garupa desceu dessa moto, foi em direção ao Eric e efetuou disparos de arma de fogo em direção às vítimas. Eu falo as vítimas porque, além do Eric, que morreu no local, o outro que estava sentado com ele, o colega dele, foi atingido também por esses disparos de arma de fogo e foi socorrido à UPA de Patinga. E, além dos dois, uma terceira pessoa, um terceiro homem, que estava do lado de dentro do estabelecimento, também foi atingido. Ele foi ferido de raspão, mas ele recusou ali o atendimento médico, disse que não precisava. A polícia, então, seguiu no rastreamento para tentar localizar o suspeito da autoria deste crime, Nico. Em informações, a polícia conseguiu chegar a um suspeito e a motivação deste crime seria, inclusive, uma discussão deste suspeito, que a polícia conseguiu localizar com o Eric, em razão de um roubo, que os dois estariam envolvidos em 2017. Eles teriam se desentendido ali e, então, acabou chegando a essa discussão. E o que aconteceu, Nico? Este suspeito confessou, falou sobre essa discussão, disse que realmente eles brigaram por causa disso, mas ele negou qualquer envolvimento com o assassinato do Eric e o atentado contra essas duas pessoas. disse que não esteve na cena do crime. A polícia apreendeu o celular deste suspeito e o levou para a delegacia de polícia civil, onde este crime será melhor investigado. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Daqui a pouco você volta aqui com mais informações do Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, que estão com a gente aqui hoje na TV Leste, pertinho. Sejam mais uma vez bem-vindos.